Como eu lavo meu rosto depois de ter colocado os cílios, minha filha, eu passo três dias, viu, gata? Lavando desse jeito que eu vou mostrar pra vocês. Só depois de três dias que eu lavo meu rosto normal. Primeiro que tudo, comecei logo escovando a chapa, né, minha filha, pra tirar o bafo. E agora sim, gata, eu pego aqui o sabonete granado que eu tô usando, minha gente. Eu gosto que só desse amarelinho, ele é um cheirinho de bebê da pega, minha filha. Só gosto dele, viu? Aí, gata, vocês veem aí, ó, que eu não tô molhando os cílios, não. Eu tô molhando só o nariz, as bochechas, as olheiras, né, minha filha, esfregando bastante. Agora, enxaguando aqui, né, minha filha, com água. Mas é lógico, se não for pra enxaguar com água, é pra enxaguar com o quê? Com terra, é? Pronto, minha filha, terminei aqui de enxaguar, ó. Agora, vamos pra aquela parte ali da testa, que não é pequena não, viu, minha filha. Eu coloquei só um pouquinho de sabonete, molhei, tirei o excesso. E agora, gata, eu vou esfregando aqui a testa, sem deixar tocar aí nos cílios, viu, minha filha. Vocês podem ver que eu tenho o maior cuidado. Agora, eu molho a mão, tiro o excesso da água e vou tirando o sabonete, minha gente. É assim que eu faço durante três dias, viu? Depois de três dias, gata, eu lavo normal o meu rosto, né? Porque só pode molhar o cílio depois de três dias, que é pra garantir que ele vai durar, né, minha filha? Pelo menos quase um mês aí, né? Aí, gata, depois, venho secar com todo cuidado aí, ó. Tira ali a remela do oi, né, minha filha? Lógico, tem que tirar a remela, minha filha. Porque já que você não lavou os cílios, aí fica ali a remela. Aí você tem que tirar aí com a ajuda de um pano ou qualquer coisa que você quiser, uma gase, né? E aí, minha filha, lá vai eu colocar aqui o protetor, né, gata? Eu tô usando esse protetor que vocês viram aí. Coloco em tudo que é canto. Coloquei na testa também. E, minha gente, deixa eu ver mais. Coloco no pescoço também, viu, minha filha? Dizem que é bom, né? Pra prevenir o envelhecimento do pescoço também. E a pessoa, a pessoa fica velha com... Fica velha com o rosto de nova e com o pescoço de velho. Aí, peguei aqui também, coloquei aqui meu batom. Quando eu olhei, quando eu dou uma catota ali. Esse batom, minha gente, é o batom de cacau. E sim, gente, pintear os cílios. Tem que pintear, viu, minha filha? Diariamente, todos os dias, tem que pintear os cílios. Aí, corri aqui pro banheiro. Dizem que eu vou tirar esse lixo que já tá topado. E Maguila foi surfar. Não botou o lixo pra fora. E o carro do lixo já passou. Só pra quando ele chegar, eu vou dar um baile nele, viu? Peguei aqui a roupa também, que já tá quase cheia. Digo, já vou botar pra lavar. Aí, chamei a nega véia pra gente poder adiantar o café. Hoje eu vou com a nega véia aqui perto, minha gente. Pra poder comprar a sandália pra ela. Que ela quer uma sandália. Ela disse que tem duas fivelas, a sandália que ela quer. Ela me mostrou uma foto. A gente foi no shopping. Só que aí ela disse que não achou a sandália que ela queria. Aí, ela disse que vem uma loja aqui perto onde a gente mora. Que tem a sandália. Aí, eu vou dar uma olhadinha com ela lá na loja daqui a pouco. Molhei ali a fuba. Cortar o charque. Ela disse, ô mãe. Deixa que eu corte o charque que eu quero cortar do jeitinho que eu quero. Aí, eu disse, tá certo. Aí, peguei e botei ali a quantidade. Senão, ela bota tudo, minha filha. Aí, ela começou a cortar ali, minha filha. E eu subi pra poder colocar a roupa na máquina. Enquanto ela tava dando grau ali na pia e cortando o charque, né? Aí, vim estender aqui o pano de sofá de ontem. Que eu botei pra lavar. Já vim colocar outra remessa aqui, minha filha. Pra poder lavar. E vim lavar aqui os brancos, gato. Que eu lavo separado, né? Que tá aqui tudinho, minha filha. Dentro do sabão em pó. Freguei pra lá, pra cá. Aqui, eu já tô enxaguando, viu, minha filha. E ali do ladinho, eu já vou botando água também. Já pra colocar o amaciante. Pra poder finalizar aqui, né, minha filha. Lá vem uma meia de magrilho que tava ali também. Sempre as meias, eu gosto de lavar separado. Depois, eu jogo na máquina as meias, né? Aí, vim pra aqui, minha gente. Ó, já botei o amaciante. Já vou enxaguando, minha filha. Quando eu desci, ela já tinha botado o cuscui ali. O charque já tava escaldando. E aí, quando eu olho, ela botou calambreza com cebola. Eu digo, oxe, calambreza, né, nega velha. Não tava no meu plano fazer calambreza, não, viu? Peguei essas pimentinhas que tava lá no pé. Botei ali pra ferver, pra comer com cuscui. Minha filha, essa pimenta biquinho é da hora, minha filha. Quando a gente ferve, ela fica bem molinha. Aí, vi escaldar o charque. E ali, já tá água do café, viu? Minha gente, já tô beliscando. Viu que eu sou boquinha nervosa mesmo. Aí, eu digo, eu vou fritar esse charque. Deixei a água secar ali, nega velha veio. Ô, mãe, bota margarina. Queria arrochar margarina. Eu digo, não, não vai colocar margarina, não. Que a calambreza já solta óleo, minha filha. Que ontem ela fritou uma calambreza. Ficou pingando, minha filha, de óleo. Chegou, óleo desceu pela minha boca. Eu digo, ô, nega velha, pra fritar a calambreza, a calambreza já solta óleo. Olha ali, gata. O óleo da calambreza deu pra fritar o charque tranquilo. E ela tascou ali a cebola, minha filha. Eu digo, tá vendo que deu certo? Ela deu pra mim, fê, deu. Eu digo, então, pronto. Da próxima vez, já sabe, né? E, gente, olha só. Eu tô com essa maionese aqui, minha filha. Que ela é o sabor de queijo gorgonzola. Sem nem dizer esse nome, minha gente. Mas penso numa maionese estranha, minha filha. Não gostei. Nega velha, não gostou. Maguila, não gostou. Se você gosta desse tipo de maionese, minha filha, você vem aqui em casa. Se você é que sabe onde eu moro, vem aqui, minha filha, pegar. Porque eu tô com pena de jogar, minha filha. A gente abriu ontem essa maionese. Aí eu botei um pouquinho no meu sanduíche ontem. Não gostei de jeito nenhum. Ninguém gostou, minha filha. Tá ali novinha. E eu tô com pena de jogar. E a validade dela tá boa, minha filha. Minha filha, a validade dela, se não me engano, é fevereiro de 2024. A gente não gostou de jeito nenhum, minha filha, gente. Eu achei ela com gostinho meio de besouro. Eu nunca comi besouro, não. Mas só pelo cheiro do besouro dá pra imaginar o gosto. E eu acho que é o gosto dessa maionese. Minha gente, eu nunca comi dessa maionese, não. Mas eu não sei se é daquele queijo. Tem um queijo mofado, né? Eu acho que é desse queijo. Queijo gorgonzola, sei lá. Eu acho que é queijo de rico, né? Só pode, minha filha. Negócio estranho da bexiga que eu nunca comi na minha vida. E quando eu vou comer, eu me engasguei aqui falando com a nega velha. Eu me engasguei comendo cuscuz. Olha pra isso. Chega meu olho agrimejão, minha filha. Se eu estiver comendo cuscuz, não fale. Sim, voltando ao assunto da maionese, minha filha. É ter um gostinho de besouro, minha filha. E ele tem um desenho de um queijo mofado. Eu acho que é bem aquele queijo mofado mesmo. Aquele queijo de rico. Que é um queijo caro da molesta. E essa maionese também não é baratinha não, viu, minha filha? É um pouquinho carinha também. Por isso que eu estou com pena de jogar. Então, minha filha, está aqui, viu? Se você agradou, se você gosta, vem se bora pegar, viu, minha filha? Vamos fazer o almoço, minha filha. Comecei aqui tascando o feijão fradinho aqui, gata, para poder cozinhar. Cozinhei ele só com sal e água mesmo, na pressão. Que é mais rápido do que ligeiro, viu, minha filha? Que eu não perco tempo, não. Quando eu olho, o Maguila ali se entalando. Digo, menino, o que foi? Ele, minha filha, com a pimenta que arde, que só a gota. Molho de pimenta malagueta. Se engasgou-se ali, minha filha. Estava comendo cuscuz com charque. Isso já era meu dia, viu, minha filha? E ele agora que veio tomar café. Meu dia. Chega, estava com a cor vermelha ali da pimenta. Aí, minha filha, eu voltei para lá, né? Peguei aqui manteiga. Tascou aqui nesse peixe, minha gente. Baquinho. Botei um pouquinho de manteiga também lá na forma. Botei para assar lá no forno. Peguei duas toscanas. Tirei ali a pele dela. E coloquei ela para fritar com manteiga, gata. Deixei ela fritar bem fritinha mesmo. Aí, tasquei alho, cebola. Deixei refogar bastante, né, minha filha? Olha só como ficou bem douradinho. E agora, eu tasquei o tomate. Tasquei também o colorau, né, minha gente? Deixa eu ver aqui, viu, gata? Foi o que eu fiz mais. Passa logo o vídeo. Um, dois, três. Foi colorau mesmo, minha filha, que eu tasquei, viu? Mexe para lá, mexe para cá. E agora, gata, eu vim aqui com o coentro, né, gata? Que é a simpatia. Mexe para lá, mexe para cá de novo. E já vem entrando aqui com a farinha, né, minha filha? Enquanto isso, o feijão fradinho está lá no fogo, viu, minha filha? E o peixe está no fogo. Terminei aqui o refogado, minha filha. Mais rápido do que ligeiro. Aí, peguei o feijão, escorri. Tasquei aqui dentro, gata. Olha só que belezura que ficou esse feijão tropeiro, viu, minha gente? Aí, chamei a nega velha. Eu disse, nega velha, vai embora fazer o macarrão. Ela pegou e foi fazer, né? O macarrão. E eu tirei o peixe, estava ali esperando esfriar para poder virar. Porque senão ia desmantelar todinho, né? Quando eu olho, o peixe com a cara mais feia, olhando para mim. Eu achei, meu filho, cala a boca. Já o avô lhe comeu. Acho que ele está com raiva, porque eu estou fritando ele. Aí, virei. Ainda ficou o corinho ali grudado, gata. Aí, eu peguei, melei mais com manteiga e botei lá de novo. Olha só como ficou o meu peixe feito na manteiga, no forno, minha filha. Ficou show de bola, viu, minha gente? E meu almoço ficou prontinho. Bora, minha filha, almoçar. Se sintam-se convidadas. Quando eu olho para a Maguila, mais menina. Já estava ali esperando. E um minuto almoçou nesse instante. Almoçou, não. Tomou café nesse instante. Depois, ele já queria almoçar, viu, minha filha? Fiz um suquinho de abacaxi. Quando eu olho, pingueira. Aqui dentro do quarto. Eu digo, Maguila, sobe e vai ver onde é que tu acha aí essa pingueira. Ele olhou, gata. Mas ele não conseguiu ver nenhuma pingueira. E meu medo de chover. E ele destelhou ali a telha. Mas ele foi mais rápido do que ligeiro. No instante, ele olhou lá. Mas ele disse que não achou, não. Bonito vai ser esse chover, viu? Depois, a gente deu uma pausinha para dar mamão para o joguinho. Quase que eu e nega velha não saíam de casa, minha gente. Para poder comprar a sandália dela por conta da chuva, minha filha. Que está até trovejando aqui, minha filha. Passou até no jornal para ficar em casa. Que pudesse ficar em casa. Não saí por conta que está chovendo muito e está ventando. Mas aí deu uma estiadinha, minha filha. Finalzinho da tarde, a gente veio. Já perto da loja fechar, minha filha. Aí ela disse, ó, mãe, leva uma parceira também. Eu calcei para ver como é que ficava. Achei bem confortável. Eu digo, ué, vou levar. Peguei uma, minha filha, gozinha dela, viu? Fui na onda dela. Ela, vai, mãe, leva que a senhora não vai se arrepender não. A senhora vai gostar. Aí ela deu uma paradinha aqui na Boboniere. Para poder comprar aqueles bis, para poder colocar de brinde. Que ela coloca, minha gente, no negocinho que ela vende de maquiagem. Ela coloca um bis de brinde. Só que aí lá não aceitava cartão e nem aceita pix. Só aceita dinheiro. A gente não levou. E veio aqui, minha gente, para poder comprar as bolsinhas. Que ela tem umas bolsinhas maiores para poder fazer entrega, né? E também o bis. Só que aí aqui também estava em falta o bis. Acabou que ela levou só a bolsinha, minha filha. E comprou o bis aqui perto. Ela nem queria comprar aqui perto. Porque aqui é um pouquinho mais caro, né? Queria comprar lá mesmo. Lá no 2. Só que aí, minha filha, resumindo, não deu para comprar lá. Comprou aqui mesmo. Aí eu vim experimentar a sandália. Já vim, minha filha, inaugurar ela também. Viu, tomou um banho. E estou indo com ela lá na clínica agora, minha filha. Já vamos com a sandália nova. Lógico, minha filha, que a gente comprou foi para usar. Não foi para ficar guardada, não. E a gente vai lá na clínica que ela vai fazer depilação hoje, minha filha. Que hoje é o dia. Foi sozinha, minha filha. Eu chegando e nem acreditei. Toda vez ela quer que eu vá com ela. Ela foi sozinha e fez a depilação sem eu precisar ficar do lado dela. Aí aqui, gata, a gente já estava esperando o Uber para poder vir para casa. Gata, nessa hora aqui eu já estava morrendo de sono e de fome também, viu? Aí cheguei em casa, vim pegar aqui um apresuntado. Vim cortar e com o queijo também. Vocês estão vendo aí que está uma tuia de prata aí, minha filha. Eu mandei nega ver lavar, minha filha. Só que primeiro ela foi tomar um banho, né? Para poder vir lavar. Aí vim passando manteiga aqui nesse pão. Esse pãozinho, gente, de forma. Foi meu pai que me deu. Pense na delícia, viu? Me fez esse pãozinho. Aí coloquei ali na sanduicheira para poder assar. Nega verra estava ali lavando os pratos. E quando olha, minha gente, olha só isso. Um monte de formiga de asa. Porque choveu. Toda vez que chove, é esse monte de formiga que aparece. Então, minha filha, amanhã vai ser dia de tanajura, de esmaguila. Mas, geralmente é assim, né, minha gente? Quando chove, que caem essas formigas de asa. No outro dia, a titanajura, né? Aí, minha filha, peguei meu pão e vim comer, viu? Me fez uma misturança aí, minha filha, com esses molhinhos de maionese com ketchup. Menina, que isso é bom demais, viu, gata? Quem mais gosta desses molhinhos assim, sou eu, viu? Comi aí meu misto quente. É misto quente, né, minha gente? Nesse sanduíche, né? É misto quente. Aí, terminei de comer e também vou fazer uma separação de umas roupas para poder doar, minha filha. Mandei o Maguila olhar ali no guarda-roupa dele. Porque é que ele não usava mais. Eu também, minha filha, fui separar. Nega verra também. Separou algumas roupas, minha gente. Que já está com uns dias que a gente disse que ia separar. Só que aí a gente nunca tinha tempo. Eu digo, olha, de hoje não passa. Vici, olha aí a que tu não usa, desapega. Eu também vim pegar umas coisas, minha filha, que tem aqui na minha. Aí, juntei tudo, minha gente. Deu essa motinha aí. Juntei com o da nega velha, gata. Deu esse saco aí grandão.